O interesse dos investidores em ESG diminuiu depois de vários anos em crescimento? Descubra, agora no Cashless. Tem razões para não esfriar, né? Basicamente, hoje em dia você tem uma demanda dos investidores para você ter investimentos ESG, né? Eles estão para poder botar dinheiro, estão exigindo que as empresas possam fazer adequações nos seus planos de negócio, nas suas governanças, para você começar a incorporar os objetivos ESG. E isso também porque os próprios consumidores estão tendo essa demanda, né? Aliás, quanto mais jovem, a gente tem visto de maneira bem mais clara, né? Eles precisam se conectar com as empresas. Se conectando com as empresas, demanda que as empresas tenham um posicionamento e tenham uma responsabilidade social, que envolve agora também sustentabilidade e governança, enfim, para que eles possam ser competitivos. O que não significa que não tenha desafio para adoção, né? Que são vários. E a principal, talvez, a gente tenha visto isso de uma forma mais macro, mas falta de dado, né? Falta de padronização do que você espera das medidas. E isso tem sido até objeto de algumas questões regulatórias que a gente tem visto, né? Para tentar buscar algum tipo de orientação, não só para que possa chegar no investidor, mas também para que as próprias empresas possam se comparar, né? Toda a lógica de economia de baixo carbono depende de algum tipo de taxonomia para você entender, de fato, como é que você consegue comparar as empresas nas suas iniciativas, nos seus perfis de investimento focados em sustentabilidade, social e governança. Como esse perfil de adequação vai ser complicado, né? Existe hoje em dia, na verdade, uma visão mais próxima de que você tem, talvez, uma perda de rentabilidade no curto prazo para você conseguir fazer essas adequações. Então, hoje, assim, ESG ainda está sendo visto um pouco como risco, como custo e não necessariamente como oportunidade. A tendência, pelo menos de médio para longo prazo, é que isso se adeque e a gente possa enxergar o ESG não mais tanto só como custo, não mais como essa visão de médio prazo, de curto prazo, mas também se alongue um pouquinho para entender que isso vai ser um fator de comparação, de competitividade entre as diferentes empresas. É, e assim, considerando que está tendo essa mudança de risco para oportunidade, está tendo essa busca por emprego, os consumidores estão cada vez demandando mais, o tema está quente, vai continuar quente e a gente vai continuar acompanhando ele. Então, vocês já sabem, é só se inscrever no canal e ativar o sininho. Até semana que vem. Clica aí, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.